Bom dia pessoal, cá estamos nós na 50ª semana de 2017, nesta terça-feira, espero que você esteja indo buscar as suas metas, mas ninguém consegue fazer isso por você. Hoje a dica é visualização. Visualização é uma coisa muito importante, usada por atletas top, pessoas que alcançaram grande sucesso. E como é que funciona? Funciona da seguinte forma, você por um momento se imagina já tendo alcançado a sua meta, seja lá o que for, pode ser você num cargo importante, pode ser você numa competição que você quer ganhar, pode ser você, por exemplo, batendo uma marca de supino, você passando um concurso público que você quer passar. É extremamente importante, visualização é poderosa, é usada pelos atletas mundiais e por pessoas que alcançaram sucesso mundial e funciona. Se imagine já no topo. Peace.